A Comissão Especial de Defesa Civil da Câmara do Recife realizou uma reunião para apresentar um relatório sobre as visitas técnicas que os vereadores realizaram nas áreas de risco nos morros da cidade. A reunião serviu também para discutir ações preventivas com relação ao óleo nas praias. O presidente da comissão, Rodrigo Coutinho, e os vereadores Alcides Teixeira Neto e Samuel Salazar participaram da reunião. Além do relatório, foi apresentado um requerimento com a solicitação de obras em 20 locais de risco identificados como prioritários pela comissão. Eles incluem bairros como Alto José Bonifácio, Bola na Rede, Morro da Conceição, Nova Descoberta e Linha do Tiro. A gente apresentou um relatório de todas as visitas técnicas que nós fizemos em loco, até mesmo porque este é o momento apropriado para que as obras sejam feitas, até mesmo porque fazendo essa obra no verão, quando chegar o inverno, a gente vai estar preparado para tentar minimizar os impactos causados pelas fortes chuvas que acometem o Recife todo ano. E a partir de agora, a comissão vai se concentrar em ações de prevenção para proteger as praias da cidade do óleo que vem poluindo o nosso litoral. Serão agendadas reuniões com o presidente da Enlurbe e com a Capitania dos Portos. Em Recife, você tem uma grande quantidade de gente que vive da pesca e essas pessoas estão sendo bastante impactadas por conta desse óleo que vem atingindo toda a orla do Nordeste. Então, é um assunto que esta comissão precisa tratar. A gente quer ver também se existe o risco desse óleo chegar aqui, por exemplo, à Praia de Boa Viagem e tentar fazer algum tipo de ação preventiva para que a gente não seja surpreendido com a chegada desse óleo aqui em Boa Viagem. Então, acredito que essas medidas preventivas são de extrema importância. A gente quer ver também se inscreva no canal.